Fala galerinha do tubi, beleza mano? O que tá falando é o Wagner do Clão Wagner Tutoriais Galerinha, estamos iniciando mais um vídeo Mano, eu tô aqui pra mostrar o melhor servidor Pra você gravar suas fuguinhas Pra você gravar seus vídeos, testar seus mods Mano, aqui tem vários comandos aqui, mano Lembrando aqui, mano, que é o meu servidor Eita, puxa o bagulho Aqui é o meu servidor, rapaziada Pra você que não sabe, né, mano Eu tinha criado um servidor RP Depois eu mudei pro RP, RPG E agora eu fiquei aqui no 5M de pobre V2, né, mano Eu criei o 5M de pobre V2 Esse GM não é minha, né, rapaziada É a GM encontrada aí na net, aí, mano Mas tá funcionando de boa, beleza Dá pra você usar vários comandos aqui Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês O IP do servidor vai estar na descrição Juntamente com o Discord, beleza Então, qualquer duvidazinha É só falar comigo Que eu vou estar lá no Discord Respondendo a rapaziada, beleza Então, rapaziada Aqui é o spawn, né, mano Ó, tá aqui Já tem um carro ali Que eu botei aqui Eu tô aqui no mobile, né, mano Depois de muito tempo aí Voltei aqui pro celular Eu tô resolvendo algumas paradinhas Ali no meu PC, beleza Logo de cara aqui, mano Vai ter aqui, ó 5M de pobre V2, né Que eu meio que modifiquei Essa bagaça aqui Tá, voltou o nome Tem um testdraw ali, mano Mas você pode remover o testdraw Ó, você dá a barra teste Ó, teste, draws Pronto Você escolhe o testdraw principal ali Ó, o que que vai sumir Lá embaixo, rapaziada Mano, muito top Aqui você pode gravar seus vídeos Só a hora ali em cima, mano Que eu vou estar marcando Com a setinha ali Que não tá sumindo, mano Mas depois, em breve Pode ser que eu Faça uma atualização aí Pra remover isso aqui, beleza Então, bora aqui mostrar os comandos, né, mano Servidor de fuga Não tem nada pra fazer Não tem órgão, não tem corpo Mas tem favela Só tem sistema de drift É... Tem sistema de competição de drift, né, mano Só não tem x1 de fuga, mano Que eu vou colocar aí em breve, né, mano Que o Bill gosta de x1 de fuga Depois eu vou colocar, beleza Então, rapaziada Bora ver aqui os dois comandos E, né, mano Primeiramente, o barra car, mano Como é que funciona o barra car, ó Barra car, modelo Ou o nome do carro E a cor 1 e a cor 2 No caso, se eu quiser um infernos Eu vou botar car 411 E a cor 3, 3 Que é vermelho Ó Não foi? Aí foi, ó O infernos aí vermelhão E também funciona assim, mano Nossa, é da barra car Infer E o ID da cor 3, 3 Deixa eu botar um diferente Vou botar 2, 2 Que é azul Ó Puxei um azul, beleza, rapaziada Mano, você pode puxar vários carros aí, mano Só baixem algum aplicativo Vou ver na net aí Qual o ID dos carros, beleza? Primeiramente, mano Você que não sabe os comandos É da barra comandos Bora ver aqui um dos comandos aqui, mano Comandos Deixa eu ver aqui, meu irmão Comandos Beleza Minha net tá um lixo aqui Mais de boa Tem o admins, né? Pra você ver quais admins Que tá online Pra reportar algum hack Ou alguma coisa Tem barra teles, né, mano? Pra você usar teleporte Tem regras Créditos Tem como você tirar o nick Da pessoa que tá perto de você, né? Pra não verem o nick Caso você queira tirar uma printzona Sem nick do seu amigo Só usar barra nick off Pra desativar Tem o PM, né, mano? Que é mensagem privada Tem o auto-reparo, né, mano? Que é bom pra fuguinha, né? Vocês que gravam fuguinha Que gostam de... Tem muito bração aí que bate E o veículo explode, mano? Tem ali o auto-reparo, né, mano? O veículo tá reparando A cada trincadinha que ele dá Tem o barra pintar, né, mano? Você dá um barra pintar E o ID da cor Tem o go-to ali, mano? E o ID Que é pra ir onde tá o player Tem o barra contar, né, mano? Que é a contagem Tem o kit ADM Pega a arma Kit DM Tem dinheiro Tem score Tem modo gravação Que você entra no mapa Só pra você, mano Sem teste de grau Sem nada, beleza? É... Deixa eu ver aqui Vantagens VIP Lembrando aí Tem VIP aí, mano Depois eu vou tá organizando Direitinho aí, mano Pô, vou dar um benefíciozinho Bem top aí Pra não tá botando pra vocês Botar um precinho Bem legalzinho pra vocês, beleza? Tem o barra car Tem o animes Tem o Tuna V, C, Contro Que é pra ver os controles de veículo Tem o clima Você pode mudar o clima Pode dar o dia, noite E tarde, né, mano? Vou já testar também Da barra FIP Pra furar os pneus do seu veículo Barra cores E tem outros comandinhos aqui, mano Que eu vou tá deixando em zoom Pra mostrar pra vocês, beleza? Bora testar alguns dos comandos mais Que a rapazeira gosta, beleza? Vamos dar o barra pintar, né, mano? Como é que funciona o barra pintar? Barra pintar e o ID da cor, né, mano? No caso, o 1, 1 É o branco Se eu botar aqui, mano O 0 É o preto, né, mano? Deixa eu ver aqui Tem que botar o 0 E outro 0 É o preto Se eu botar, tipo assim O 0 E o 1 Ó Vai ficar preto ainda, né, mano? Porque tá contando como o primeiro Não tem como dar duas cores Esse carro aqui não Não pega outra cor, né, mano? Não sei Duas No caso, só uma cor Não entendi foi nada É, beleza Bora testar o Gotô aqui Pra mostrar pra vocês que tá funcionando Tem um cara aqui, ó Filezinho Bora colar até ele Da barra Gotô E o ID dele Que é o 1 Beleza Onde é que o carinha não tá aqui? Só de boa na lagoa É... Deixa eu dar barra ls, mano Tem os comandos aqui, ó Ls Peraí, meu parceiro Ls E você vai pra Los Santos Meu parceiro Bem no meio da grova Aqui tá bugadão Porque meu celular tá meio ruimzinho, né, mano? Já é antigão Já é o bichão Que maldade Você ficou comigo, cara A gente se dá barra sf, mano Que é Sanfiero Ó Você vai lá pra Sanfiero, meu parceiro É... Você dá barra lv Você vai lá pra Las Venturas, mano Muito top esse comando A rapaziada que quer gravar, mano Que for usar Usufruir do servidor aí, mano É... O servidor tá bem top, mano Eu aconselho você deixar o IP do servidor, né? Pros seus inscritos Ou sua galerinha puder entrar no servidor, né? Chama a rapaziada Divulga o Discord Divulga o IP aí, mano Que o servidor tá muito top Bora dar um barra ls de novo Bora dar um barra drift Drift 1 Pera aqui Bora testar esse comando aqui Que eu nunca vi Ó Fui no mundo de drift aqui, mano Vou dar um barra car Pera aí Barra car Elege Pera aí que eu tô errando tudo aqui, meu parceiro Tô acostumado com PC, tá ligado? Vai Elege Vamos botar um 3, um 3 aqui, mano Ó Já tem o Nitro já instalado Se eu não me engano Vou dar um barra tunar Ó Tem um policial mortão ali Não sei por quê Dá barra tunar, mano Ó Meu Deus do céu Fiz merdinha Agora eu não tenho comando aqui, mano Eu acho que esse barra tunar Vocês tão vendo que funciona só pra PC Fazendo a barra ls Fazendo isso lá pra ls, mano Dá Deixa eu ver como é que sai do carro, mano Pior que não tem como, rapaz Vou ter que relogar Ah, aí voltando, voltando Então não usem O bunar, beleza? Tá ali Usa a tecla espaço para ser nacional Então só funciona no PC, beleza? É Barra Nitro Se eu não me engano Eu acho que tem Deixa eu ver Não tem Nitro Deixa eu dar É só isso aí, meu Rapaziada Mano, servidor muito top Pra vocês entrarem aí pra brincar, beleza? Eu sei como é que tá o ódio do jogo Se está alto, se está baixo Rapaziada, o que quer mudar o clima? Se liga aí, ó Dá barra clima E o ID do clima, ó Se liga aqui, mano Clima 1 Sei lá 1 Bora ver 1 Mudou alguma coisa? Aí, mudou Você dá barra dia, ó Se liga Dia Vai pra de dia Aí você escolhe o clima top Sei lá 12 horas Dá barra 12 Ó, o clima deu 12 aí Vocês veem como tá topzinho Dá barra noite, mano Ó, o noite que fica mais bonito Ó, aqui ficou pretão, né? Tá ligado? Você dá barra clima E coloca o ID 15, ó Vocês vão ver, ó Ficou bonitão, né, mano? Ficou assim o céu meu e preto Não ficou muito pretão assim, né, rapaziada? Mas ficou top Lembrando aí O IP do servidor vai estar na descrição Justamente com o Discord Lembrando aí, mano? Eu vou fazer lives aqui com a rapaziada, mano Eu vou trazer a rapaziada pra cá, né, mano? Fica quem quer jogar e brincar, beleza? Nas livesinhas É isso aí, rapaziada Foi só mostrando no servidor mesmo Vídeo bem rapidão Então eu peço desculpa aí por não ter tido live ontem Mas amanhã vai ter live a partir das 7 horas Lembrando aí, pra quem não sabe O horário das lives aí, mano É toda terça, quinta e sábado A partir das 7 horas da noite aqui no canal E segunda, quarta e... Segunda, quarta e sexta, né? Se eu não me engano É, segunda, quarta e sexta Vai ter vídeo a partir das 8 horas da noite Então, rapaziada Eu peço a você que deixa o like Se inscreva no canal Cola aí no servidor que tá muito top Lembrando aí, mano Serve no Samp Lounge Eu tô usando o Samp Lounge aqui nesse exato momento Não tem mapper, não tem nada pra fazer você crachar, beleza? Dá pra você jogar de boa, mano Você bota seus gráficos em seus mods Vem tirar um x1 de fuga aqui com a rapaziada Chama seus parceiros, seus amigos aí, beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano Só se for o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo aí Já vai deixando logo o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Já falei do horário dos vídeos Meu GTA vai crachar Não, deu uma travada só, meu irmão Fiquei no pânico aqui já Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil E é isso aí, minha tropa Tem vários comandos Eu conselho você vir aqui Testar todos os comandos, beleza? É, primeiramente, mano Peço que não peçam admin, beleza? Os admins vai ser selecionado Em breve eu tô fazendo teste, beleza? E é isso aí, tropinha Tamo junto É nóis Falou E é isso aí, meu irmão E é isso aí, meu irmão